A Mocidade Alegre recebeu mais uma nota 10, só teve notas 10 entre as válidas e se conquistar um 10 é campeã, independentemente do que ocorra com a última nota de todas as escolas. E aí um problema, invadiram a mesa, tiraram papéis, tiraram notas, rasgaram notas, aquele homem, aquele rapaz invadiu, pulou. Tem muito um problema grave aí, né? Felipciane. Do lugar onde começou a confusão, tá muito tensa a situação por aqui, o pessoal de várias escolas tentando invadir.